E aqui também na feira de Gajon Alfredo, pessoal, tem a feira de cavalo, jumento aqui, ó, que vocês encontram aqui, ó, ó, o jumento cunhudo aqui, ó, bonitão aí, ó. Tá pedindo em conta aqui, patrão, nesse jumento? 500. 500 conto aí, ó, 500 conto aí, ó, pessoal, 500 conto aqui, eu vou dar uma andada aí, ó, e é só negociar com o rapaz aí. 500. Vamos dar uma andada ali embaixo pra gente ver também ali, ó. Bom dia, meu patrão. Tá pedindo em conta aí nesse aí? Acima de mil conto. Acima de mil conto aí, ó. E esse, esse jumento aí? 600. 600 conto aqui, ó. Na feira de, 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 de gado de João Alfredo aqui também tem feira de, de cavalo, de, de jumento, que vocês encontram aí, pessoal. Vou encontrar aí, é aqui, pessoal, aqui, ó, do lado da feira de, de gado aqui, ó, de jumento aí. Tem, tem ração vendendo ali também, ó. Tem maniva, moída, tem, tem milho. Ó, outro cavalinho aqui, ó. Bom dia, ó. Tá pedindo em conta aí? 1.500. 1.500 conto aqui, ó. 1.500 conto aí, pessoal, aí, ó. Conta aí. É, inteiro ou não? É, contado, deixa eu lá. É inteiro, inteiro aí, ó. Novinho ainda, ó. É novinho aí, ó. E aqui tem ração pra vender, ó. Maniva. Aí, a partir de quanto as maniva? A maniva tá 12 reais. 12 reais aqui, ó, na feira de lá, de João Alfredo aí, ó. E a silagem é de 10. Silagem é de 10. Silagem e maniva de 10. É da onde, é da onde? Diga aí. Diga seu telefone pra contato aí, se você quiser. Ó, o telefone tá aqui, ó, do caminhão. Ah, vou mostrar agora. Vai, para aí, ó. Vou mostrar agora o telefone de contato aí, que quiser uma silagem aí, ó. É. É isso aí, ó. Eu me sinto um José e o meu filho é o Wilson. O nome do rapaz aí é José e o nome do filho dele é o Wilson. Dizer se quiser aí uma silagem aí, ó, pessoal. Pra entrar em contato aí, ó. Muito bem. Se for tirar em quantidade, ele tem preço aí. Se for tirar em quantidade, ele tem preço aí. O filho dele tá ali, ó. Vou já conhecer já. O Wilson. É. Bom. Beleza. Mostrando aí o produto de vocês aí. Mostrei o telefone ali, tá não. Para a lama do caminhão aí. Quem quiser entrar em contato aí com vocês. Beleza. Pegar em quantidade aí, tem preço. Beleza. E logo ali adianta, pessoal. Tem estaca também pra vender, ó. As estaca aí, ó. Quem quiser, na feira de gado aqui de João Alfredo, aí, ó. Tem estaca, tem murão. Tem tudo no mundo aí, ó. Tem. Vem. Não, só que eu não tô aqui não, hein. Eu moro aqui. O arroz da Minas Ásia ali. Vai ter aqui qual dia? Vou perguntar aí. Eu moro aqui do sábado pra frente. Do sábado, domingo, sábado. Às vezes estaca aqui a partir de quanto? Tá de 5, de 10, de 7, de... Tem todo o preço aqui. Quem manda é o freguei. Tá todo o preço aí, ó. De 10, de 5. Mourão. Tem um murão aqui também, ó. Quem manda é o freguei aí, ele falou. Tudo na feira de gado de João Alfredo, pessoal.